Para dar algumas explicações da Praça do Relógio Acolha só a gente que está aqui no nosso grupo Praça da Torre do Relógio Astronômico Praga, capital da República Tcheca Aqui mesmo fica o monumento principal da Praça do Relógio Aqui é a Prefeitura da cidade velha Que está formada por cinco casas diferentes Do outro tipo, onde é a boca a origem esta casa Como a bandera de Praga Que são casas unicas Que casas unicas como janela e corda unica Original no século XIV Prefeitura de Praga Que casas unicas como panovento turístico que usa para casamento A praça filmada anteriormente é a Praça Pequena No bairro pequeno Praga, capital da República Tcheca No bairro pequeno Numa, numa operação, cara, de voos que estão aqui no fim Vai naoção de councils Vai naoção de ação de dois anéis Você poderá ver duas formas de estilos na cada canelinha, sempre no mesmo momento, um da direita e outro da esquerda. No mesmo momento, abaixo, o metilado é muito astronômico, cruzado por quatro figuras. Você vai mexer. Então, se você vai olhar primeiro à direita, vai ver uma figura como o esqueleto, então figura que representa a morte. Ao lado, o senhor convidou a pequena, que é o turco, um inimigo europeu. Então, os turcos eram uns inimigos tão grandes que queriam entrar na Europa para distribuir a sua religião. Então, a morte vai virar a cabeça e virar o turco para dizer-lhe, já sente, amor, que gostaria de ficar com a sua vida. Mas o turco, como gosta de viver muito, vai negar com a cabeça, dizendo que não, que não, que não vai morrer. A morte também tem muita paciência para que chegue um dia da sua morte. Mas, na esquerda, primeiro o senhor, que no mal tem um saquinho cheio de dinheiro, então está preocupado só com o seu dinheiro para não perder nada da sua riqueza. Mas, na esquerda, o senhor, que no mal tem um espejo, então está olhando como é bonito. Por isso quer dizer que a vida é muito curta. O tempo é muito rápido. Então, para a vida, tem que aproveitar e não ocupar-se das coisas que não são tão importantes como é beleza. Não, não há nada. Que não se esqueça, mas mesmo que você não gostar. Tem que aproveitar do seu dinheiro para sempre. e também se você espera como ter uma tarde livre, então podemos aproveitar o seu tempo nas duas minhas.